Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do grande problema do transporte público brasileiro, que é o fato dele ser organizado por políticos, pelo Estado. O Estado não sabe organizar coisa nenhuma, o Estado estraga tudo que ele faz com a ideia de planejamento centralizado. Não vamos botar as linhas de ônibus planejadas aqui, os troncais. Troncal acho que só tem aqui no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, da última vez que ele teve aqui, ele inventou essa porcaria de troncal, que é uma linha troncal e não sei o que lá, e cagalhou o transporte público aqui no Rio completamente. Enfim, o governo, quando tenta resolver problemas, só cria problemas ainda piores. Aí agora o pessoal descobriu que os brasileiros estão preferindo Uber do que ônibus. Isso é uma realidade aqui no Rio de Janeiro. Não estou dizendo que todo mundo pega Uber, não. Os ônibus ainda estão lotados, tem muito ônibus lotado por aí, mas estão cada vez menos lotados. Aquele negócio do ônibus que passava de tempos em tempos e coisa e tal, ninguém mais espera ônibus não, meu. Chama Uber, é muito mais barato. É o que eu falo pra vocês, o mercado resolve justamente porque não é centralizado, ele é descentralizado, ele é distribuído. Aí sim ele funciona como uma rede neural que tende a atender exatamente aonde está a necessidade dos clientes, né? Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa notícia é muito interessante, saiu aqui, foi feita uma pesquisa pela Confederação Nacional da Indústria e diz que embora o ônibus ainda seja o meio mais utilizado para o transporte público, o pessoal prefere pegar Uber do que pegar ônibus. É a frustração, é menor pegando Uber do que pegando ônibus, apesar do ônibus ser muito mais barato, o ônibus, a passagem de ônibus é baratinha. Mas o Uber acaba sendo baratinho também e aqui no Rio a gente tem observado esse tipo de coisa. Aqui no Rio as empresas de ônibus estão todas perto da falência. Por quê? Justamente porque elas, primeiro, são dois fatores. Primeiro tem o fator mais perene, que é justamente com a facilidade de você pegar Uber, pegar transporte para o aplicativo, muita gente acaba pegando isso e deixa de pegar o ônibus. Então o ônibus tem decaído. O transporte público, de forma geral, não é só o ônibus não, é o ônibus, o metrô, o trem, a supervia e etc. Tem decaído em uso com o tempo. E além disso você teve o impacto da pandemia. Chegou em 2020, de repente o pessoal parou de usar ônibus porque simplesmente todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Eu achei um absurdo esse tipo de solução, mas a coisa aconteceu assim. E a verdade é a seguinte, a coisa não voltou depois disso. Quer dizer, voltou um pouco, mas não voltou o patamar que tinha antes. É o que eu falei na época, que isso ia acontecer, ia levar a um processo de aceleração do ritmo do esvaziamento do centro da cidade. Realmente o centro da cidade aqui no Rio está vazio, um monte de escritório abandonado, ninguém quer alugar escritório no centro do Rio. No final das contas, isso ajudou o processo das pessoas se digitalizarem. Eu, por exemplo, antes da pandemia, ainda fazia compra de supermercado no supermercado. Eu ia no supermercado fazer compra e coisa e tal, porque eu achava que era difícil escolher as coisas pela internet. Eu queria ver ali o que tem para comprar e coisa e tal. Depois disso eu passei a me acostumar a fazer compra no supermercado e agora eu realmente a fazer compra no supermercado pela internet. E realmente depois disso eu só compro no supermercado pela internet. Por quê? Por que eu vou perder um tempão indo no supermercado, andando com um carrinho, esperando na fila para passar no supermercado. Não tem por que. Compre tudo pela internet, né? Enfim, e não foi só isso. Esse monte de coisa aconteceu também. Então a quantidade de gente usando ônibus no Rio de Janeiro caiu muito, né? Você tem muito mais ônibus vazios. Não estou dizendo que não tenha linhas cheias também. É lógico que tem muitas linhas que ainda estão lotadas aqui no Rio. Mas aí você pode se perguntar, caramba, como é que pode? Onde que a prefeitura errou? Por que as pessoas preferem pagar 20 reais num Uber do que pagar 4 reais numa passagem de ônibus aqui? 4,30, que eu acho mais ou menos isso que está a passagem aqui. Como é que pode isso? Por que? Não é tão mais barato o ônibus e coisa e tal. Mas aí que está. O ônibus demora. O ônibus chega lotado. O ônibus fica parando em cada pontozinho. Se você pega um Uber, o Uber chega com um carro. É um carro melhor do que o ônibus. Você vai sentado. Ou ele vai direto de onde você está até o seu ponto de destino. Não fica parando em tudo quanto é lugar. Você ganha tempo e coisa e tal. Quando você começa a somar todas essas coisas, Além disso, num carro cabem 4 pessoas. Então se você juntar você e 4 amigos, Os 20 reais já viraram 5 reais. E aí pronto, já ficou o mesmo preço da passagem de ônibus. É o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Um monte de gente está fazendo isso Para ir para o trabalho e coisa e tal. Com mais conforto, com mais rapidez, com ar-condicionado e coisa e tal. Ao invés dos ônibus calhambé que tem aqui no Rio. Mas você pode pensar, caramba, como chegou nesse ponto? Como é que pode? O ônibus é muito mais economicamente eficiente Do que um monte de carro nas ruas. É lógico que é. Eu concordo que é. O monte de carro na rua polui mais do que o ônibus. Gasta mais gasolina que o ônibus. Enfim, é ruim em todos os aspectos. Piora o trânsito mais do que o ônibus e coisa e tal. Como é que pode? Qual é o problema disso? E o problema disso é justamente a questão da centralização. Da decisão centralizada. O pessoal tem essa tara De que não se o governo organizar a coisa vai dar tudo certinho. Quando na prática Decentralizar muitas vezes é melhor. Ah, um ônibus ocupa menos espaço que 20 carros. É verdade. Mas se você tem um ponto num lugar que pega pouca gente Poucas pessoas vão pra aquele ponto É melhor ter um carro ali do que ter um ônibus. Porque na verdade o ônibus vai ocupar mais do que o único carro que precisaria pra pegar o pessoal ali. No final das contas, aqui no Rio de Janeiro você tem um monte de rotas Um monte de lugares que são pouco atendidos. Que tem pouco passageiro. O ônibus funciona bem onde tem massa. Onde tem muita gente viajando. Onde tem pouca gente ele acaba sendo pior. Ineficiente economicamente. E sempre resulta nesse troço. Porque o idiota do prefeito Tenta lá planejar a cidade Dar os comandos dele. Não vai ter essa linha daqui aqui, não sei o que lá. E fazem estudos que no final das contas é tudo comprado Pelas empresas de ônibus pra ter Mais lucro pra elas. No final das contas, acaba piorando a situação pra todo mundo. Deixar o mercado resolver é muito melhor. Qual que é a solução pro trânsito no Rio de Janeiro Pra acabar com o problema de que o ônibus tá sendo abandonado aqui no Rio É o governo parar de controlar o ônibus. Deixa qualquer pessoa que tem um ônibus Levar a gente de qualquer lugar pra qualquer lugar. Deixa o mercado se auto-organizar. O mercado sozinho vai fazer a coisa melhor do que a porcaria da prefeitura E um monte de técnicos fazem estudos e fazem não sei o que lá e coisa e tal E chegam numa bosta que é o que a gente tem hoje aqui, né? A verdade é essa. O mercado funciona melhor que o governo em todas as situações. Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro abaixo Para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela E se inscrever no canal